Mano, sério, vamos tentar bater aí uns 25 bilhões de likes, mano. Se caso não chegar a isso tudo de like, eu quero que você saiba que... Você vai cafungar meu carequinha. É isso, espero que vocês gostem. Cara, então, eu tô querendo vender o carro. Charles ou fotógrafo. Entendi. Acabou de passar ruim na moto dele. 14 mil reais, três fotos? Ó, quer ver que eu vou acertar a rádio de alguém? 45, 45, aposta que tem alguém. Vamos ver. Tchau. Fecha a porta aí que eu vou lá no frango ruim. Cara, eu não sei se fazer isso, é muita filha da potagem. Mas como eu vou alugar com o... É o quê? A webcam, viu? Tá. Como eu vou logar com o CJ, cara, será que é muita filha da potagem se eu deixar essa bota aqui embaixo? Pegar o CJ e roubar ela de novo, mano? Ninguém vai contar nada, né, mano? Ninguém vai... Vocês vão falar alguma coisa? Vocês não vão falar nada, eu também não vou, né? Então nós tá, porra, nós tá kit, mano. É isso, é o básico. Tá ligado, né, mano? Tá ligado. Droga, viramos uns meros mortais, mano. Deixa eu tirar a máscara do frango ruim, então. Porra, eu poderia ter dado barra god em mim, né, cara? Droga, tiraram o nosso poder, cara. Ainda bem que eu já pensei em tudo, já deixei uma moto ali preparada que nós passou ruim. Vamos esconder essa moto, porque se aquele maluco passar e pegar, a gente já era. Boa. Eu esqueci que eu não tenho poderes mais, né, mano? Cara, é muito ruim ficar sem poder. Arma, Pio. Porra, boa. Deixa eu ver se ele deixou eu com a arma. Cara, eu... Não, ó... Não conta pra ninguém. Vamos comprar um carrinho leruleiro e vamos esconder essa... O doguinho não pode nem sonhar que nós tá com ela. Não... Ó, ó, ó... Deus tá vendo. Deus tá vendo essa mãozinha sua querendo comentar alguma coisa na live de alguém aí. Dez anos de azar se fizer isso. Ah, compra esse aqui mesmo, sou, vai. Isso, sim, 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 pronto. Comprei meu carro. Corre, 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 corre. Para, para. Ó, ó, ó. Se tu... Mano, eu tô falando sério. Se tu falar qualquer coisa, mano... Você corta a amizade comigo aqui, ó. Pode cortar. E não é uma meme. Calma, 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 calma. Cara, a gente só tem que esconder a arma do doggão, mano. Isso. Agora eu dou um barra garmas. Puta que pariu. Não tinha um carro pior, não. Meu Deus. É o pior... É o pior carro do jogo. Não tem como. Tá, agora nós vamos dar garmas. É isso. É isso. Feito de up. Pronto. Já vou esconder a arma do doguinho. Pronto. Ah! 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 Nós vamos deixar essa arma guardada aí para o dia que eu virar um frango ruim de novo. Ah! Pio, o que você vai fazer na baguncinha de hoje? Cara, então... Tem duas opções. Ou a gente pode... Que porra é essa, mano? Ai, se der mole eu pego. Não tranca, não tranca. Droga, ele trancou, mas a menina não. Opa, salve! Opa! Opa, digo, pô! Ele vai pegar o carro... Ele vai pegar o carro, calma. É a melhora do dia, chatzinho! Passei o ruim, mano! É isso que eu faço. Passo o ruim mesmo. Eu não tinha o carro bom, agora eu tenho. Porra, passamos o ruim, filho. Agora nós temos que ir bem afastados, velho. Porra, mano. Nós temos que parar de arrumar essas confusões, chat. É verdade. Entra na rádio 123, Pio. Cara, pior que se a gente entra na rádio 123, com certeza deve estar acontecendo alguma coisa. Nossa, mano, não acredito. Mentira, bateu no RC. Não é possível. Ei, mano. Ai, Tissil! Tudo bem, mano. Ai, Tissil! Não. Vai ser esse carro ali do Tissil. Eu vou levar pro Tissil. Aí, aonde você conseguiu esse carro, mano? Eu vou ser jogado na rua, Tissil. Eu vou levar pro Tissil lá de lado do Tissil do nosso. É, deixa eu ver uma coisa nesse carro aí, mano. Não! Vamos, criança, peda. Sai daí, mano. A gente tá me ofendendo. Não, não, criança. Não, não, criança, mano. Sai daí. Isso. Tá tudo bem, viu? Vai lá. Tá, vai, Tissil. Sai daí. Vem cá. Não. Aonde você arrumou esse carro, criança? Peda. Vai levar pra Tissil. Não, vem cá, Tissil. Sai daí. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu ensinar uma coisa, mano. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá. Sua avó ainda cheira de desodorante? Desculpa. Vem cá, mano. Fica aí, viu? Tá bom. Não sai daí, não. Conta até 10. Vem. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos brincar de esconde-esconde. Vem. Fica aí. Vira pra lá e eu vou me esconder, viu? Viu? Conta até 10. Não pode olhar, hein? Um... Tá bom. 10. Ah! Sai daí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vamos brincar, vem cá. Você roubou, pô. Você roubou. Eu não peguei, não. Eu achei. Roubou, mano. Você roubou na brincadeira, senhor. Eu acho que... Ah! Vai lá, vai lá. Você tem que contar até 10, mano. Vai lá. Eu tinha esse carro. Isso. Pega esse carro aí. Deixa eu ver. Eu gosto de branco, mas eu só gosto de vermelho, da cor do Flamengo. É, pega aí a cor do Flamengo. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer pra fazer, não sei. Uhum. Oi, Didio. Hum. Ah, eu comprei o sapatinho do tubarão. É, muito lindo. A pulseirinha. Você viu a nova luvinha da lojinha? Você já viu? Oi. A nova luva que tá na lojinha? Não, não. É... Hum. Tá, Didio. Porra de vermelho. Tá bom. Ah, não, Didio. Desgraça, não quer pegar, velho. Ah, agora pegou. Me deixou pela mesma garagem da minha bolsinha. Tá, tá bom, mano. Ô, ô, criança. É o seguinte. É... Desgraça. Escuta. Ai, Didio, você viu a nova luva? Você viu a nova luva? Não, vi seu avô, não. Você vai fazer o seguinte, mano. É... Você, o que você acha de você pular do carro? É perigoso. Não, não é não. Eu sou pula, mano. Pula, mano. Cadê meu sotaque? Pula, mano. Não vai acontecer nada. Eu sou abelíngue? Não, mano. Eu sou gringo. Eu sou CJ. Pula, pula. Pula do carro, mano. Eu sou CJ da grota. Não, CJ da grota tem o rula do carro, mano. Eu vou te dar dinheiro pra me comprar pirulita cabeça vermelha. Eu vou te dar um dinheiro. Pode deixar. Vai ali, ó. Vou parar perto de uma loja e você vai lá comprar seu pirulito, tá bom? Não. Tá, que pariu. Eu quero ficar na garagem pra pegar minha moto. Tá, você quer ficar na garagem? É. Tá bom, mano. Desce aí e pega o carro lá, mano. Eu tenho dinheiro pra comprar meu pirulito. Toma. Depois eu te dou. Vai lá, vai lá. Eu quero agora. Não, depois, depois, mano. Agora. Depois, mano. Agora. Sua avó? Agora. Banguela, safada. Não tenho dinheiro aqui, não. Sua avó quebrou minha perca e ficou dois vezes, três vezes, cinco vezes, tal. Vai lá. Vai lá que eu vou te esperar aqui. Vai lá, mano. Vai lá. Eu te espero aqui, mano. Eu quero meu dinheiro. Tá, eu vou te mandar. Vou ali sacar. Vai lá, enquanto você pega o carro. Não, quero agora. Vai, menino. Neto, o que é que tá acontecendo aí, Neto? Você tá sendo saquastrado? Não, eu quero mais dinheiro. Esse cara ali quer me dar dinheiro, não. Ô, Neto, o que é que ele tá fazendo, Neto? Não, ele tá dando a você no carro do titio e não quer me dar dinheiro pra me comprar pirulito da cabeça vermelha, não. Ô, meu Deus, Neto. Eu dou dinheiro a tu pra comprar pirulito. Ih, lero, lero, lero. Isso aqui. Isso aí. Toma. Uh, rapaz. Já passamos ruim. Agora vamos. Ai, elementos. Meu Deus. Meu Deus. Começou a baguncinha de hoje. Ah lá, voltou, voltou, voltou. Cara, eu não posso passar por aqui? Se eu passar por aqui, vai ficar meio óbvio, tá ligado? Ah lá, lá, lá. Eles lá, eles lá. Tá, a gente tem que ir pra algum lugar, mano. Vamos vir pra cá. O que que é isso aqui, mano? É a favela dos... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara. Puta que pariu. Nossa, se eu descer, os caras da Elementos tá ali. Caralho, meu Deus. Tá, ok. Vamos torcer pra não ter ninguém aqui. Pensamento positivo. Não tem ninguém aqui nessa quebrada. Não tem ninguém aqui nessa quebrada. Não tem ninguém aqui nessa quebrada. Pensamento positivo. Não tem ninguém na quebrada. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Para de apertar F, moço. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem ninguém nessa quebrada. Não tem ninguém nessa quebrada. Não tem ninguém. Todos nós sabemos que não tem ninguém. Não tem ninguém. Cara, os caras da Element já estavam esperando nós, mano Porra, fodeu, mano Cara Se tiver alguém aqui, a gente tá fudido, mano Cara, eu tô vendo que eu vou causar outra guerra, filho Porra, se eu ver alguém do laranja aqui, ó Que facção é essa? É o cinza? Aqui é a antiga grota, não é não? Os caras vão vir tudo atrás de nós, mano Tá, vou pegar uma rádio ali Tá, o que a gente vai fazer? Você acha que os caras da Element conseguiu ver a gente, mano? Vou esconder esse carro bem aqui, mano Não, eu preciso esconder esse carro em algum lugar Os caras da Element, isso é muito bom, mano Eles podem achar isso aqui a qualquer momento Tá Ó, passou, passou, passou Tu viu? Cara, a gente... Nosso objetivo é esse A gente for ali Vamos deixar esse carro aqui assim Pronto Deixa eu ver se tem como alguém ver Vamos ali A gente compra um rádio, mano Aí, ó Tá abandonado ali, ó Pô, ninguém vai vir aqui, né? Não é possível Você acha que alguém viu que era nós? Tá, nosso objetivo Deitar Escuta, clã Eu sei que vai ser muito difícil O que a gente vai tentar fazer agora Mas nosso objetivo é Atravessar a rua E comprar o rádio Pô, mas se eles passam aqui Eu falo que eu não sei de nada Conta uma piada, Pio Conta uma piada Você sabe qual é o filme favorito da Voltan? De Voltan pro Futuro Yeah, yeah, yeah Não Ufa, passou, passou Tá, compramos um rádio Conseguimos Conseguimos, conseguimos Comunicação Um rádio Pronto Vamos entrar no rádio Um, dois, três Entrei no rádio Um, dois, três Vamos ver se a gente escuta alguma coisa Cara No rádio, um, dois, três Não tem nada Isso, mano Caralho Me acharam aqui, mano Ó, se vieram eu vou falar que eu não sei de nada É, mano E aí, mano Ah, não Ah, não Busco Quem é? Ah, não Acharo! Ah, não Vai tomar no chá E aí, mano Tudo bem, mano Tudo bem, mano? E aí, mano CJ E aí, mano Ah, não vai tomar no chá O barulho Vai tomando com água Agora nós conseguimos E aí, mano Fala comigo Tudo bem? Eu tenho um amigo que ele é tchola E eu gostaria de sua aprovação Pra saber uma coisa Pode falar, mano Me fala sobre isso daqui, ó Me fala, mano O que que eu faço com isso? É, enfia no... Oi? É, escutou? Ah, caralho Esses caras acham sempre, mano Não dá, cara Ponto cego foi malvado Ai, ai Ponto cego, ponto cego Ai, ai Aí, mano Tu vai me matar, carinha Bagulho, mano Opa, ponto cego Desculpa Tudo bem, mano Acontece Tudo bem, mano Opa, ponto cego Não, não Tá tudo bem, mano Acontece muito Tá tudo bem, mano Tudo bem Desculpa, desculpa Nada, nada Acontece, mano É, eu não sei se o senhor sabe Mas a rua é ali Ai, morri Eu vou fazer um desafio pra eles, velho Vou falar assim, RC Vou falar assim, ó RC Eu vou roubar seu carro E eu vou tampar minha tela E eu quero ver vocês achar Se vocês achar Vocês é um deus Se vocês achar Vocês é um deus Você é muito burro, velho Oi, mano Sou eu mesmo CJ, mano É, deixa eu te ajudar A me levar pro helicóptero, mano Obrigado, mano Tamo junto Eu me levo pro hospital, viu Obrigado, mano Até amanhã, mano Ah, não, mano Você tá lascado pra onde ir agora, mano Caralho, como eu desço Como eu desço Oh, como eu desço Oh, oh Como eu desço Como eu desço Como eu desço Me ajuda Me ajuda Me ajuda Como eu desço Carinha Carinha Isso aqui tá subindo Carinha Carinha Ai, tá tudo bem Ai, calma, calma Tô tudo bem Tá tudo bem Ai Ai Meu Deus Ai Eu não sabia descer, mano Ai Não Meu Deus Carinha Carinha Galo, né Bora de a pé, né, mano Deu energias Bora, bora a pé Verpas Cadê o que deu energias Não, eu dou a hora de vocês Não, agora vamos a pé, gente Não, né Vamos a pé, mano Bota o CJ e põe a pé CJ, bora fazer um flup Pra teu hospital, irmão Eu enguicei um Eu enguicei o L Sem querer Caralho, cara Meu Deus Isso vai dar muita merda, mano Caralho Pode deixar, mano Eu sou filho do DRKZ Nada vai acontecer contigo, mano Que isso, não, cara Eu sou mesmo, Zé Fabião Você é mineiro, Zé? Tem mineiro É isso mesmo, então, Zé Maladeza, maladeza Maladeza, maladeza, Zé PPL, Zé Tá ligado, Zé Tá tirando demais Ô, Zé, você tá vendo aqui, uai Uai, Zé O PH é nóis, Zé Passar na iguaigurus, mano Limpar o piru no gato É isso, mano É isso, mano É isso, mano Desgraçado, mano Opa, mano É, mano Nada, pô É só o básico Nada, mano É só o básico Testando, mano Tu tentou roubar um L? Não, não Pega aqui, chupa Será que tu tentou roubar um L? Um Ole não, né, mano Porque um Ole é muito... Entrega aqui, Zé Põe o seu gordo Quem vai entregar? Toma Aí, aí, carinha da Ferrari, mano Fala, tô, CJ Aí, duvido se apertar o L, mano O L? É Aperta o F aí Aperta o F Aperta aí Aperta aí, tá funcionando, não Sim, você aperte aí Não, não tá funcionando, não, mano É, é Ah, entendi, mano Deixa eu ver um negócio aqui Cê é leigo, né E o que? Aí, mano Eu te desafio Vou fazer um desafio pra você Eu que vou fazer um desafio pra você Eu vou te dar Eu vou pintar um carro Hum Vai ficar uma cor exótica Sim E a gente vai te procurar Certo, mano Entendeu? Cara, ó Eu vou fazer um bagulho com vocês Que é o seguinte Cês não vão achar o carro, mano Que agora o bagulho vai ser da sincera Pega a visão Eu vou pegar o carro E eu vou esconder, tá ligado? Cês tem uma hora pra achar o carro, mano Eu vou achar É, primeiro você tem que descapotar o L Que tu roubou Então, mano Não vou falar sobre o L Que eu tô muito chateado E você muito taxado Não vou falar sobre o L Certo? Ninguém viu nada Aí, mano Tu viu alguma coisa, médico? Ó É, nada Tu viu alguma coisa? Tem muitos olhos, entende? Não, não Ninguém vai falar nada Aqui, ó Todo mundo é amigo, mano Ah, meu anjo Já tô sentindo aqui no meio Ninguém viu Advertido Alô, mano Que droga Eu quero que, mano Na moral, isso é muito fácil, velho Eu vou votar nele Olha a flecha aqui Tá putinho Tá putinho, é? O que é isso? Olha o Flavinho Que peça? Você está sendo convocado para a arena de X1 Coloquei Esse é o Pius Que isso? Ai Esse cara é o que eu te mandei no F8, hein O que porra é essa, mano? E aí, moça? Tem no cara Ah, tá Você vai vir aqui pra minha casa amanhã? Sim Tá bom Tá Cadê? Eu tenho arma? Não sei Tem? Não sei Não, não tem Eu vou te passar uma pistola Tá Vai ser um X1, mano Mano Eu tenho o WISE Que isso? Vem cá Dá um abraço aqui, carinha Que eu não conheço Opa Aqui o Emerson Não tem problema, não Ah, não? Ele reconheceu pela voz Ah, é Faz sentido É É É É Eu não conheci ele, não Cara É a conexão, né Que faz essas coisas É Tá bom, mano Acho que ele é de, sei lá Deve se conhecer de algum lugar, né Ô, Piu Oi Quem que é essa de máscara? Cara, de verdade Eu não sei, mano Aí, ó Viu só? Tá, espera Fala Sou a Sueli, pô Não lembra de mim, não? Tá, espera Tu é aquela menina Que apresenta o Free Fire, mano? Não, não sei, não Fica um pouco Você tem um ponto Essa é a minha gostosa Esse cabelo rosa Não sei ou não, pô É Ela é a menina Que apresenta o Free Fire, Coringa? Não, porra Não sou eu, não Aí, carinha Eu sou a Sueli, porra Tu é aquela menina Do TikTok, mano Ah, ela é mesmo Pum, pum, pum 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 Sei, mano Aí Não sou essa, não Tá, ok Eu só vou precisar fazer um telefonema Pra algum amigo meu, mano Chegou um bom reforço Quem é o reforço, mano? A galera da Spider-Tchau Aqui é quem? Spider-T Você chamou nós de quê? Spider-Tchau? É, é Spider-Tchau Ah, então toma o famoso aí, ó Ele é bom Ele é bom Oh, 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 oh 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 Oh, oh Menina do TikTok Oh, tomou Oh, que isso Oh, tio, oh, tio, oh, tio Oh, tio Morri Oh, oh, oh 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 Caralho Tá tirando em quem? Sem visão, sem visão, sem visão Tá, tem em cima, tem em cima Pode deixar, o de cima eu pego Tem um Tem Agora tem um de cima Vamos lá, vamos lá Nossa Deitei um Deitei um aqui Bora, bora Acabou? Acabou, então Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Vou puxar geral lá Hoje é só capa Tá vendo? Tá na pilastra Vamos lá Tem em cima Caralho, mano Ai, que ódio O pai tá full, pai O pai tá full O pai, mano Vai Vamos, mano Come on, my nigga We on gold My nigga For all of my dolls In a pen You said you was gang But you never hang And I guess it was a mess The picture I paint It's never gonna change RPG